Hoje eu vim aqui no Costeira Malfitana, localizado no Centro de Navegantes, apresentar para vocês um lindo apartamento, Frente Mar. Esse lindo apartamento possui 119 metros quadrados e está totalmente imobiliado e impecável. São três suítes, um lavabo, sala e cozinha integrada, uma sacada gourmet com uma vista incrível. O empreendimento possui uma área de lazer completa, com piscina infantil, piscina adulto, brincadeoteca, espaço fitness, playground e um salão de festa mega equipado. Se você gostou, entre em contato. Vai ser um prazer te apresentar esse lindo imóvel.